Hoje a gente começa a pintura externa da Casa Oliveira Bem no dia que a gente decide começar a pintura, como que tá o tempo? Olha que beleza Vamos ver se esse tempo vai atrapalhar nossos planos ou não Vamos ver, bem no dia Mas vamos em frente, vamos administrando essa chuva Que vai dar tudo certo Bora começar mais um vídeo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A área de obra da Casa Mercedes, aí tá na reta final, da Casa Oliveira, tá na reta final, né amor? Reta final Já estamos finalizando, na parte interna, na obra, na parte externa É, e agora fazendo ali a área de lazer, pessoal Começando hoje, né, é meio que o interno externo, né Tá pra dentro da casa, né, tipo, entrou ali na sala, você entra e já sai de novo Mas a gente começou, a gente começou hoje a selar as paredes E aí depois na sequência já vem o granfino, né, a textura granfino Nós iremos utilizar ali a mesma textura que nós utilizamos lá na nossa casa Muita gente utiliza, né, o granfino, conhecido aí de muita gente Isso ele praticamente substituiu, não que não exista ainda, né, ele praticamente substituiu a... Grafiado Grafiado, né É Eu acho mais bonito, eu acho mais moderno É, fica bem mais bonito mesmo o acabamento É, ele cobre bem as imperfeições, se a parede tiver alguma imperfeição, né É Ele acaba cobrindo bem, fica um acabamento bem legal E tem aquela outra também, que é a projetada, né É, a projetada Saúde Tem utilizado, né, bastante Agora grafiado mesmo, nunca mais Então, aí também O ponto granfino até a projetada Essas imperfeições que a Amanda comenta aí, pessoal Seriam aquela... Quando você vai desempenar a parede, né Você vai passar a desempenadeira e tudo mais Sempre fica uma marca Né, de você girando ali, ela e tudo mais E se você aplicar a tinta já direto na cor Em cima do reboco finalizado, né Mesmo com areia fina e tudo mais Vai mostrar essas imperfeições aí Não adianta se lixar, não vai resolver A textura, além de dar esse acabamento Que fica um acabamento mais... Assim, fica um acabamento muito mais bonito na parede A malha, ela acaba tendo aí uma... Uma rebelência também, né Na parede, porque é uma malha própria, né A essa textura E ainda acaba tampando essas imperfeições Então fica aquele acabamento maravilhoso, perfeito Por isso que a gente gosta bastante De trabalhar com essa textura aí E antes dela, a gente tem que selar as paredes Do mesmo jeito que a gente fez internamente Faz ali na parte externa, na área de lazer Sela toda a parede Antes ele já vem passando a espátula, né Tirando algum respinho, assim, de reboco Uma coisinha ou outra Às vezes fica um buraquinho na parede Ele já vem, já passa a argamassa com gesso Pra secar mais rápido, né Já vem tampando esses buraquinhos Antes disso ainda tudo, né Tem que forrar É, tem que dar um trabalho também É, tem que dar um trabalhão também Tem que preservar todo o piso As portas, soleiro da piscina Que é branca, né Mármore branca Então tem que ter todo esse cuidado aí Antes de começar definitivamente Trabalhar com alguma coisa De algum produto, né De pintura As barricas de granfino já estão aqui, ó A gente vai mostrar depois Uns falam granfino, né Granfino Mas aqui também eles classificam Às vezes como texturato Então Cada um vai chamar de um jeito, viu pessoal Só pra vocês terem uma Referência mesmo aí do nome Vamos falar como tá aqui na etiqueta Texturato E a malha é 16 É, aqui o número ele é Ao contrário, né Então 16 é um Meio que intermediário Bastante coisa por enquanto Mas iremos utilizar Um volume maior Aqui são as latas de Selador Acrílico Uma coisa importante também falar É que o texturato Ou até a O granfino Ele é Uma Composição aí Acrílica, tá Então É Acrílica Acaba Repelindo água Nessas coisas É A textura então Acaba ajudando É, protegendo a parede, né Isso é magre, né Da churrasqueira Tá ali Então acaba protegendo Pessoal Então é muito importante Uma proteção a mais aí Pra sua parede E no caso aqui Que a gente vai aplicar Sol e chuva Da coral Então vai ter um extra ainda mais Depois a gente vai fazer o teste Deixa eu pegar a mangueira Jogar água na parede Vocês vão ver a água escorrendo Assim A coisa mais linda Não me desce a parede Nada Começando aqui por onde? Proteção do piso É E Dá um trabalhinho Bem forrado Com Lona Grossa Fita azul Já foi Forrado aí também E As esquadrias As esquadrias Pessoal Pra Evitar aí Respingo Porque se mais gente Se não forra Quanto que respingo Que não dá É Dá pra usar um trabalhão Pra limpar, né Dá um trabalhão Gigantesco O pessoal da piscina Já saiu daqui também Pra conferir Tem alguns ajustes A gente vai ter que fazer Ainda, né Ali na casa de máquinas Ali embaixo do skimmer Tá vendo? Falta passar uma massa ali ainda E Mas já tá Ó Legal já Tá um top, né amor? Vai ficar Diferente Nossa Aqui, pessoal Que a gente fala Ó A gente vem sempre Raspando Com a espátula Tirando toda Tudo caroço Toda imperfeiçãozinha Alguma coisa ou outra Depois vem tampando Aqui é respingo Do próprio selador Não tem problema Que a O granfino cobre Mas depois ele vem Quebra na lixa Também Vem acertando Todas as quinas Da parede Pra ficar Aquela quina Bem Perfeitinha Bonitinha Outra coisa Que a gente Tá usando também Pessoal Aqui É uma massa Que chama Sela trinca Ou sela fissura Pra gente Passar Nas fissuras Comuns De alvenaria Que acontece Na obra É bem comum A gente ver Fissura Trinca Não Trinca Já tem Alguma coisa Errada Fissura Muito comum Fissura De reboco Que a gente Fala Aqui vocês Acompanharam Que Nós fizemos O beiral Com EPS Que não foi Com a J Então a gente Teve que rebocar O EPS Então Às vezes Acaba Aparecendo Fissuras Por Por CPS Então a gente Passa A fita Olha aí A fita E depois Passa uma massa Eu quero ver Se eu acho Aqui a massa Não vou achar Porque eu não sei Onde ele guardou Pra vocês Entenderem Como que é Aqui não tem Né amor Acho que não Tá aqui É um baldinho É um baldinho Mas só pra vocês Saberem que tem Um produto Específico Pra isso Você deixou Lá pra cima Fazer alguma coisa Lá Ela tá aqui Essa é a telinha Que a gente utiliza Tela azul Ela é alto adesivo E esse é o produto Adesivo selante acrílico A base de água Então qualquer Fiscurinha que tiver A gente põe a tela Põe essa Essa massa Ela deixa Meio que flexível Né Pra qualquer tipo De movimentação Não tem perigo De abrir Nada disso Porque principalmente Aqui no terreno Do lado Que tem Tá vazio Né Olha que começa a obra Aí Vai movimentar ainda mais Aí movimenta a casa Dependendo do Do tamanho da máquina E tudo mais Então onde já existe Uma fissura A gente faz isso E aí fica tudo certo Aqui também Então a gente já vem Já passa E fica Mais 100% garantido Né amor Sim Tudo certo Aqui então O granfino A gente vai aplicar Tudo aqui Pessoal Nessas paredes Aqui Naquela divisa Vida Tá bem Dividido certinho A fita verde Pra vocês terem uma ideia Sim Revestimento Atrás da piscina Revestimento da tucha A grafina Vem tudo ali Tudo aqui Nessa parede Só aqui Vem tudo aqui Nessa parte De cima do alto Aqui Sim Na platibanda É Tudo aqui E a gente vai fazer também Na platibanda toda Né Tanto na parte De baixo Do beirão Como na parte Da frente ali Então vai ficar com Granfino em tudo mesmo É Uma opção seria Aplicar massa corrida acrílica Na parte do beirão Pra ficar liso Mas a gente vai Seguir com ele E dar um acabamento É legal também Acabamento melhor Né É bem utilizado também Essa aqui Essa parte Na nossa casa A gente fez massa corrida acrílica Ficou liso Mas depois a gente viu O granfino Ou o texturato Subindo inteiro Acho que ficou legal Ficou legal, né A gente vai Seguir com ele inteiro Acaba economizando também Na mão de obra Né Na mão de obra Nos materiais Pessoal Porque Você imagina, né Massa corrida É um pouco mais cara Do que o granfino E a mão de obra Da aplicação também Então Acaba aplicando Um produto só Reduindo um pouco o custo É a massa corrida acrílica Que tem que ser Praia externa É mais cara Do que a convencional Que é a praia interna Sim Ah, já fica Bom É legal Estranho ver tudo forrado Assim Parece que não pode finalizar E tudo se chover Isso aqui Daí complica Ah, ele deixou abertinho Pra água correr Ali, né Ele deixou um rasgo ali Tá Se chover aqui Vai encher a piscina Vai encher a piscina É Pelo menos tem a fuga Da piscina aqui É A gente vai esvaziar ela Também essa semana Pessoal Pra Pra tirar Pra vocês terem uma ideia É a água dessa piscina aqui Já dá pra gente Abrir uma casa de produto De limpeza E vender cloro Porque esse aqui Tá puro cloro De tanta pastilha de cloro Que a gente Pediu pros proprietários Aqui da casa jogar Pra gente evitar Vocês estão acompanhando Que tá uma alta O cheiro tá forte Não, a mais pra baixo Ali tá forte Mais pra baixo tá forte Dependendo do dia Você passa aqui Perto da piscina Tá aquele cheiro Forte de cloro Tá Ela vem incomodando Sim E a prova Que tem o cloro A gente já mostrou Em outros vídeos É a água cristalina Quando a água tem cloro A água fica como Pessoal? Cristalina Quem tem piscina aí sabe Se a piscina tiver cuidada É tudo verde Estaria verde essa água E teríamos tido problema Então pra gente evitar Infelizmente Aí tá uma alta Caso De venda Então é complicado Tem que Ter essa atenção E agora aqui A gente vai aproveitar Que O pessoal da piscina Já passou aqui Pra revisar Todo o trabalho Que foi feito Eles já vão vir Com a bomba aí Até essa semana Já vai vir Já vai tirar Vai chover de novo Mas Já é alguma coisa Já ajuda Uns respinguinhos Azul Aqui parece Será que é? Uns respingos Uns lasquinhos Azul Não sei se é da fita Da fita não é Porque tem nada azul Aqui Estranho Estranho Então basicamente É isso pessoal Vamos evoluindo aqui A área de lazer Essa fita azul Aqui é legal Depois eu vou ver Qual é a diferença Dela pra ver Se ela tem menos cola Se ela pode ficar mais Imobiliária A fita capa azul Imobiliária Essa aqui é própria Essa aqui é automotiva Que eles falam A verde automotiva Mas ela não fica cola Também não Muito boa E é isso gente Qualquer dúvida Deixe nos comentários Sobre O processo Da pintura E a gente vai Mostrando pra vocês E como vão ficar Vai ficar Muito bom E a gente espera vocês Para os próximos vídeos Tchau Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho